Olá amigos, estamos aqui hoje na Embira 2, nesse grande evento em homenagem ao Dia das Mães. Venho aqui agradecer o nosso prefeito Ronaldo Lopes, o amigo Guilherme Lopes, todos os parceiros desse evento. E desde já parabéns a todas as mães por estarem presentes nessa festa linda e fica para a história dos povoados. Essa satisfação que ninguém nunca teve aqui foi uma festa dessa e hoje está sendo realizada, primeiro a vez através de Deus, segundo dele, porque outra pessoa nunca fez uma coisa dessa para a gente, nunca amigo. Eu queria aqui aproveitar para parabenizar ele por esse grande momento de descontração, alegria, exatamente no dia de hoje, dia 12 de maio, no Dia das Mães. Graças a Deus estou muito feliz de ter ganhado esse presente, hoje é o Dia das Mães, eu que sou uma mãe. Já várias pessoas já foram premiadas aqui comigo, com sorteios, uma festa super animada e onde tem gente de todos os povoados aqui da região. Palmeira Alta, Santa Margarida, Pescoço, Espigão. Impressionante nessa congregação de pessoas que estão reunidas hoje aqui na Embira, participando dessa grande festa organizada por esse grande vereador que é o Rodrigo Rigueira. Gostei de ter ganhado e que Deus dê a oportunidade para as outras mães. Agradecer o Rodrigo Rigueira e o prefeito Renato Lopes. Um prêmio maravilhoso, viu? Ah, estou feliz com muito orgulho, viu? Ele é muito importante para a gente porque é uma pessoa que estou lembrando da população, porque nós aqui era esquecida, até no mapa do mundo. E hoje não, nós temos festa maravilhosa, tem efeito acontecendo, tudo através deles dois, porque aqui nada acontecia e hoje está acontecendo. Desde já agradeço pela credibilidade e pelo carinho recebido durante todo o dia. E quero dizer que desse jeito seguimos firmes e fortes trabalhando com o Penedo. Um forte abraço! 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 Obrigado.